Estamos de volta com o prefeito Gilberto Kassab. Prefeito, nós estávamos falando aí da eleição presidencial, o PT está com a Dilma Rousseff como candidata, o governador José Serra vai anunciar a candidatura nos próximos dias. Alguns tucanos têm feito um discurso parecido com esse que o senhor fez há pouco aí, de que o Serra tem uma biografia mais robusta do que a ministra Dilma Rousseff. Esse tucanos aponta uma fragilidade na ministra Dilma, como se ela fosse um poste eleitoral do presidente Lula, uma candidata frágil. O senhor acha que a Dilma é uma candidata frágil? Eu não, eu seria um desrespeito aqui eu fazer uma afirmação dessas. Não acredito que seja uma candidata frágil, ela é uma pessoa que tem respeitabilidade, ela tem sido uma ministra que cumpre com as suas obrigações, porém a questão é comparativa, Kennedy, comparativa. E é evidente que quando você compara, o Serra teve ao longo da sua vida um número maior de responsabilidades com maiores dimensões. O Serra foi eleito prefeito da maior cidade do país, do maior estado do país, foi ministro do planejamento, ministro da saúde, líder na constituinte, presidente da UNE na sua juventude. Ele tem quase que 45 anos de vida pública muito intensa e sempre com muita seriedade, com muita respeitabilidade. E comparativamente, a sua biografia é muito maior que a biografia da atual ministra Dilma. Mas o senhor acha que esse requisito de ter ocupado tantos cargos públicos é assim tão relevante? Porque o presidente Lula, por exemplo, nunca havia ocupado um cargo executivo, assumiu a presidência da República e tem uma avaliação aí na casa dos 70%. O senhor acha que o fato de não ter ocupado antes a presidência ou um cargo público é uma coisa que é um demérito para Dilma? Não. O presidente da República, ele era um líder da oposição. Durante 20 anos ele foi o maior líder das oposições. E no momento em que a oposição venceu as eleições, ele, como o maior líder, ocupou esse lugar. Portanto, era uma situação distinta. Foi no momento que as oposições, depois de muito tempo, depois da ditadura, depois do mandato do Fernando Henrique, chegou ao poder. E chegou ao poder com o seu líder maior. Se era o seu líder maior, é evidente, e era uma oposição que estava há tantos anos fora do poder, não poderia ter sido o governo. No caso específico, nós estamos falando de uma nova realidade do país. A democracia mais avançada, mais consolidada, com os dois partidos tendo governado o país e cada um tendo um candidato. E comparando-se à biografia, nós temos uma vantagem muito grande para o governador José Serra. Ele realmente é muito bem preparado. Ele, ao longo da sua vida, desde o momento em que ele ingressou na escola politécnica, no curso de engenharia na USP, até os dias de hoje, ele só cresceu, só agregou. Isso não tira os méritos da ministra Dilma, mas comparando-se, ele tem uma biografia muito favorável. Ele faz política há mais de 40 anos, mas a ministra Dilma, na juventude dela, foi uma militante política, combateu a ditadura militar, depois ela foi secretária na área de energia no governo gaúcho, foi ministra de Minas e Energia no primeiro mandato do Lula e está na Casa Civil, que o senhor sabe, é um ministério que gerencia todas as ações de governo. E essa trajetória da Dilma também aí, não é suficiente para ela se apresentar para o eleitor, dizendo, olha, eu também tenho experiência? Por isso que eu disse que eu não tiro aqui os seus méritos, né, do campo, do ponto de vista pessoal e político. Mas, comparativamente, a biografia do Serra é mais completa. Prefeito, há uma dificuldade na oposição para encontrar um discurso claro, para convencer o eleitor a votar na oposição e não no governo, porque o governo Lula está aí bem avaliado, o cenário econômico é favorável ao campo governista. Qual o que o senhor acha que deve ser o discurso da oposição para vencer a eleição? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui lembrar que o presidente Lula, na política econômica, ele deu continuidade à política econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, ele não inovou. Isso mostra que o presidente Fernando Henrique acertou na sua política econômica e o presidente Lula deu continuidade. Em relação ao futuro governo, o discurso não é se o Brasil vai bem ou vai mal. A questão nessa eleição é ver quem está mais bem preparado para dirigir o país nos próximos oito anos ou nos próximos quatro anos. E, na minha visão, para os próximos quatro anos, quem tem a melhor biografia é o José Serra. É evidente que... Então, vai se resumir a eleição a uma questão de comparação de biografia? O que o senhor acha? Isso que vai ser decisivo na eleição? Não. Comparar a biografia da Dilma e do Serra? Não, as propostas, a experiência, a retaguarda de equipes, o poder de articulação. Enfim, uma campanha, ela nos dá a oportunidade de avaliar o candidato na sua plenitude. Na sua plenitude é a biografia, são as suas realizações ao longo da sua vida, a sua formação. E as propostas para frente, prefeito? As propostas, o plano de governo... Quais o senhor acha que devem ser as linhas gerais de uma proposta da oposição para o Brasil? Bom, a oposição, ela deve mostrar para o Brasil e o Serra vai saber compor um plano de governo mostrando que, para os próximos anos, ele terá um plano de governo para melhorar mais ainda o país, para continuar a onda de desenvolvimento numa intensidade maior. É esse o desafio de uma campanha. Prefeito, na sua opinião, quem deve ser o vice de Serra? O vice-presidente da República deve ser alguém que seja um bom vice-presidente. Deve ser alguém que possa compor a chapa majoritária, ajudar o presidente da República a administrar o país. É evidente que a questão local, regional, ela tem importância, mas na minha visão partidária, mas na minha visão, Kennedy, são questões secundárias. O importante é que seja uma pessoa bem preparada, que seja alguém credenciado a ser um copiloto do presidente da República, que esteja à altura do cargo para substituir o presidente quando ele viaja, para que possa administrar, enfim, em conjunto com o presidente, o país. Na opinião do Kassab, qual é esse nome? Ainda não tenho. Eu acho que vamos definir o arco de alianças, vamos definir o plano de governo e o próprio presidente da República saberá conduzir essa questão, porque ele irá escolher aquele que será o seu copiloto. Nesse caso específico, vale muito a escolha do próprio presidente. Eu acho que ele deve ser ouvido e cabe a ele conduzir essa questão. A questão é muito mais do candidato do que partidária. O senhor descarta a possibilidade de o governador de Minas, Aécio Neves, ser visto, certo? Ele tem dito que não gostaria ou não será visto. Seria um profundo desrespeito aqui para com ele, eu dizer que acho que ele poderia ser. É evidente que se ele fosse ou se ele mudar de opinião, seria um grande visto, seria também um grande presidente. O Aécio é jovem, talentoso, bem preparado, um extraordinário governador, um grande líder nacional e é evidente que preparado para ser presidente da República. Quem está preparado para ser presidente da República está preparado para ser vice-presidente da República. Não sei se ele mudará de ideia. Se mudasse, eu ficaria muito feliz, mas ele tem dito que não e vamos respeitar essa sua vontade. O senhor acha que ele tem o perfil ideal para ser vice? Tem o perfil, muito bem preparado, jovem, boa experiência. Essa junção de Minas e São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais, para dar competitividade à chapa. Mais importante que isso é sua formação, seu preparo, sua experiência, um excelente governador, um excelente presidente da Câmara dos Deputados. O que vale, o que é mais importante, Kennedy, é a experiência e a capacidade de agregar e de desempenhar junto um mandato. Se o Aécio não for vice, um outro tucano pode ser vice do Serra ou o DEM vai reivindicar essa vaga, prefeito? Eu acho que não existe a palavra reivindicação da parte de ninguém, nem do PSDB. Cabe ao presidente, no caso ao candidato Serra, coordenar as ações e os entendimentos para que ele tenha um vice com essas características, a questão partidária e secundária. O DEM, esse mensalão lá no Distrito Federal, fragilizou o partido para apresentar um vice, o senhor acha? A questão do vice não muda o meu ponto de vista em relação a essa questão. O vice é um debate que deve ser coordenado pelo candidato e não pelos partidos. Alguns tucanos, nas discussões e especulações sobre vice, vetaram ou veem com pouca simpatia o nome da senadora Cátia Abreu, do Democrata de Tocantins, dizendo que poderia se criar um efeito Sarah Palin, a nomeação de alguém muito identificado com bandeiras conservadoras, e isso ser prejudicial ao Serra. O senhor concorda com essa avaliação que exclui a possibilidade de a Cátia Abreu ser vice do Serra? Olha, tenho certeza absoluta que no momento em que for iniciado esse debate, essa discussão coordenada pelo Serra, o DEM tem excelentes quadros que poderiam ser vice, mas não é isso que vai pesar. A Cátia é uma delas, uma dessas pessoas que poderia ser vice, como Paulo Souto, César Maia, José Agrippino, e tantos outros quadros do Marco Maciel, monumento da política nacional, mas a questão não é essa, a questão não é partidária. Vamos aguardar a definição da aliança e depois o governador José Serra, então, muito possivelmente o nosso candidato a presidente, vai saber encaminhar essa discussão para que ele tenha o melhor vice possível. A questão partidária, eu diria que é secundária, volto a afirmar. O Serra demorou muito a assumir a candidatura, hesitou, pensou, refletiu. Isso foi uma coisa estratégica dele ou foi falta mesmo de rumo partidário ali, de desejo de ser candidato? Ele hesitou em ser candidato? Não, eu discordo de você. O Serra não hesitou. O Serra não abordou essa questão. Ele sempre deixou claro que a sua decisão seria muito próxima do prazo jurídico final, porque o seu compromisso era com o Estado de ser governador de São Paulo. O seu entorno, as pessoas que discutem o processo político, os líderes partidários, dirigentes partidários, legitimamente discutirem e encaminharam essa questão ao longo do ano e, ao longo do tempo, vários deles mudaram de posição, uns achavam que o Serra deveria sair, depois mudaram que não deveria, mas o Serra nunca mudou de posição porque ele nunca teve, ele nunca discutiu essa questão. Ele iniciou a discussão nas últimas semanas e, pelo que eu tenho acompanhado, muito motivado, muito sereno, muito tranquilo. O Serra está tranquilo, sabe, ele está transmitindo muita confiança. Eu nunca vi ele mudar de posição, até porque ele não tinha posição, ele não estava discutindo o assunto. Nas últimas semanas iniciou a discussão e está, felizmente, para quem torce para que ele seja presidente como eu, felizmente acabou se definindo por ser candidato. O senhor mesmo falou aí que o time do Serra ainda não entrou em campo há um pouco antes. A apresentação dele, ele achava que, como governador de São Paulo, não seria correto para com o Estado de São Paulo iniciar esse debate antes de concluir o prazo de gestão. Agora, o presidente Lula iniciou, ele está há mais de um ano numa espécie de pré-campanha ali da candidata Dilma. Nesse sentido, não foi um erro o Serra ter deixado o time do governo entrar em campo sozinho? Ele não errou na estratégia, prefeito? Você sabe que eu tenho respeito pelo presidente Lula, eu não escondo de ninguém, mas um erro não justifica o outro. O presidente Lula errou. Eu acredito que ele antecipou demais a campanha e eu falo isso respeitosamente, mas ele errou. Ele antecipou de uma maneira despropositada o debate presidencial e a própria candidatura da ministra, que antes de mais nada tinha que ter o compromisso de ser ministra. Portanto, um erro não justifica o outro. O presidente da República, humildemente falo, mas tenho certeza que a chance de eu estar certo com essa afirmação é grande. Ele errou, ele antecipou demais o debate sucessório. E um erro não justifica o outro. O Lula errou, o Serra acertou. Do ponto de vista eleitoral, não parece um erro, porque a candidata dele saiu dos 3% e está hoje na casa dos 30%, não? Essa não é a avaliação correta. Essa questão dos números não justifica um erro. Prefeito, o presidente Lula tem sido acusado de fazer a campanha antecipada e eu não creio que seja uma acusação injusta. Ele mesmo fica brincando nos palanques, dizendo, não posso dizer o nome, vou receber uma multa, se eu for multado, vou dividir a multa com vocês e tal. Agora, o Serra tem feito inaugurações, inaugurou até uma maquete de uma ponte lá em Santos outro dia. Ou seja, a oposição de alguma forma também não está usando as mesmas armas que ela está criticando o governo federal? É maldade das pessoas. É maldade? O Serra é governador de São Paulo. O Lula é prefeito. É prefeito, desculpa, presidente. O Serra é governador. Nós estamos falando de obras que ele está inaugurando. No último ano, você geralmente inaugura obras. Projetos que ele está apresentando. É maldade, não tem nenhuma vinculação com nenhuma candidatura. Mas é o mesmo argumento do presidente Lula, prefeito? Não, o próprio presidente se citou agora há pouco que ele mesmo reconhece que ele está em campanha. Ele errou. O senhor tem sido um dos principais articuladores da campanha do Serra. Quando deixar a prefeitura em 2012, vai assumir a Casa Civil ou a articulação política do eventual governo de José Serra, prefeito Kassab? Não, eu não tenho sido um dos principais articuladores da campanha do governador José Serra. Efetivamente, quer dizer, eu tenho me concentrado na gestão da cidade de São Paulo. E posso afirmar a você que eu tenho um único objetivo. Falo com muita sinceridade mesmo. Eu tive a oportunidade na vida de ser prefeito de São Paulo. As circunstâncias me levaram a ser prefeito. Vice-prefeito, prefeito, reeleito prefeito. Eu não tenho nenhum outro objetivo a não ser concluir o meu mandato e ter uma gestão bem avaliada. Eu persigo isso todos os dias. Tenho sido realmente implacável para que possa atingir esse objetivo, para ter o respeito da minha cidade, dos meus eleitores. E podem contar com esse trabalho, com essa obstinação da minha parte para atingir esse objetivo. Quando concluir o mandato, eu gostaria muito de continuar a vida pública. Mas qualquer cargo, dirigindo qualquer instituição, voluntário ou não voluntário, não tenho nenhuma ansiedade por nenhum cargo. A minha ansiedade maior, a minha expectativa, a minha obsessão é concluir o meu mandato com uma boa gestão. Uma boa avaliação, porque no momento a avaliação do senhor sofreu uma queda por conta desses episódios recentes aí na cidade. Mas a gestão é bem avaliada. Ela estava muito bem avaliada, hoje ela é bem avaliada. Ela perdeu ali, emagreceu. Ela está bem avaliada. Prefeito, o presidente Lula deu uma entrevista a esse programa, dizendo que o Mensalão foi uma tentativa de golpe. O que o senhor acha dessa afirmação do presidente? Olha, eu, agora há pouco, referindo-se ao episódio de Brasília, disse que qualquer irregularidade deve ser apurada com muito rigor e as penalidades aplicadas. Portanto, faço a mesma afirmação em relação ao episódio do PT. Em 2008, o senhor teve uma disputa muito dura contra o Geraldo Alckmin, que vai ser o candidato do PSDB agora a governador. Ele, inclusive, chegou a falar que o senhor era dissimulado na campanha. O senhor ficou bravo, gerou ali uma tensão entre as duas campanhas, eu me lembro, na época. O senhor agora vai subir no palanque do Geraldo Alckmin para fazer campanha para ele a governador? Bom, foi uma campanha leal, uma campanha honesta da parte dele, deixando claro as suas propostas, deixando claro algumas diferenças, sempre respeitosa, sempre no limite. No segundo turno, tive alegria... É falar de dissimulado, não é uma coisa respeitosa, né, prefeito? Mas ele soube se posicionar. No segundo turno, ele deu apoio, subiu no palanque, caminhou comigo, participa do meu governo. Não tenho nenhum constrangimento em caminhar com o candidato do PSDB, qualquer que seja ele. Se for o Geraldo Alckmin, farei com o mesmo entusiasmo a campanha dele, a que farei se for o Aloysio, se for o Goldman ou qualquer outro, que será definido nesse poder de coordenação do Serra, do Goldman, daqueles que estão coordenando esses entendimentos. O senhor acha que não está fechado ainda que o Alckmin será o candidato? Não, eu não posso afirmar que está fechado, mas está fechado na medida que o próprio PSDB tem dito que ainda não é uma questão resolvida. Mas posso dizer que não tenho nenhum problema, farei com muito entusiasmo, se o candidato for o Geraldo Alckmin, a campanha dele. Como aliado do Serra e do PSDB, o senhor preferia que o candidato a governador fosse o Aloysio Nunes, o secretário Aloysio Nunes? Eu queria falar em termos de preferência agora, nesse momento, e não iria agregar. Passou a fase das manifestações em relação às candidaturas, até porque já existe uma definição de delegarmos ao governador José Serra, ao vice-governador Goldman, a coordenação dos últimos entendimentos. Portanto, o que eu posso afirmar para o momento, o que é mais correto, mais adequado, é que qualquer que seja o candidato do PSDB terá um entusiasmo muito grande da minha parte para, nos momentos que for possível, fazermos campanha juntos para mostrar as propostas do plano de governo e, com isso, governarmos juntos. Quando o senhor fala aí que falar de uma preferência não agregaria, de alguma maneira o senhor já não está manifestando uma preferência ali pelo Aloysio? Não, se você voltar alguns anos atrás, dois anos atrás, caso do Geraldo Alckmin, por exemplo, fomos candidatos em palanques diferentes. Tudo tem seu momento, não é? Então, há dois anos atrás, eu não poderia exteriorizar essa posição que estou tendo em relação a ele. Digo e falo isso de uma maneira muito carinhosa em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin. Se for ele escolhido, terá, na minha parte, total entusiasmo. Beleza, prefeito. Nós chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo. É um pinga-fogo novo, porque o senhor já respondeu aquele primeiro lá em dezembro de 2008. Pediria que o senhor respondesse aí sucintamente. José Roberto Arruda. Acabou. José Serra. Vai ser presidente. Dilma Rousseff. Merece o meu respeito e que tenha boa sorte ao longo da sua vida pública. Ciro Gomes. Um lutador. Marina Silva. Uma lutadora. Qual o maior desafio do planeta? Recuperar as condições climáticas. O que o senhor gostaria que fosse diferente no Brasil daqui a 10 anos, prefeito? Menos corrupção. Uma pessoa fundamental na sua vida? Meus pais. Uma viagem inesquecível? Minha última viagem com meu pai ao Líbano. Comida preferida? É difícil. Bebida preferida? Também é difícil. Animal preferido? Eu não tenho um animal preferido. Cor preferida? Azul. Uma mania, um hábito muito arraigado? Trabalhar. Um arrependimento? Felizmente não tenho. Um orgulho? Minha família. Beleza, prefeito. Obrigado pela sua entrevista. Valeu. Obrigado. Boa sorte para o senhor. Um abraço. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode rever esta e outras entrevistas no site do programa. Tenha uma boa noite e uma excelente semana. Boa sorte. Legenda Adriana Zanotto